Meu nome é Mônica Marques de Oliveira, eu sou diretora da área de desenvolvimento e assessora de projetos da PR4 da UFRJ, a Pró-Reitoria de Pessoal. É com prazer que a PR4 participou da construção do PDI da UFRJ no período 2020 a 2024 e estabeleceu algumas metas, dentre elas garantir o desenvolvimento do programa destinado à qualificação e capacitação dos servidores, promover a gestão integrada com as pessoas, estabelecer a política de saúde e qualidade de vida do trabalhador e estabelecer parcerias para a realização de atividades sociais e culturais. A consulta pública do PDI estará disponível a partir do dia 13 de outubro de 2020 lá no site do PDI, www.pdi.ufrj.br. Participe! Venham conosco!